E chegamos ao fim da segunda temporada de Halo, o oitavo e último episódio provavelmente foi o que deixou mais pontas soltas nessa série. Vamos falar sobre ele aqui e se você não viu ainda, se prepara porque vai ter muito spoiler. Aqui provavelmente é a coisa mais importante desse final de temporada. Descobrimos que Doutora Hauser e a filha dela soltaram o Flood. Ele é um parasita que transforma os seres vivos em praticamente zumbis. Quem é fã de Halo adora a história dos Floods, mas não gostou como foi representado aqui na série. E falando em Doutora Hauser, todo mundo já tinha certeza que ela ia de arrasta pra cima, mas a filha dela congelou ela, então veremos ela em breve. A mesma coisa que o Akerson se concretizou que a gente falou lá do sétimo episódio. Estão transformando aqui o vilão em mocinho. E quem mais reparou que a gente já se despediu de quase todos os personagens. Se tiver uma terceira temporada, vai vir muita gente nova. E aí temos a Kai. Nessa cena aqui, será que ela realmente tá viva ou não? Ela se tornou uma personagem muito importante pra série, então é essencial que ela volte. A única parte que eu achei relativamente fraca foi a luta do árbitro com o Master Chief. Eu realmente esperei mais aqui. Mas esse é o problema de se deixar tanta história pra resolver aqui no último episódio. Na verdade, esse último episódio resolveu tudo o que tava pendente de forma bem rápida, porque ele criou muitos outros problemas. Inclusive, odiei essa série ter terminado com essa cena aqui. Não porque ela foi ruim, mas porque não sabemos agora quando que vai ter continuação disso. A Paramount Plus ainda não confirmou a terceira temporada, mas acho bem difícil que isso não aconteça. A segunda temporada fez muito sucesso, além de ter dado um pontapé inicial aqui pra uma história gigantesca. Mas deixa aí nos comentários o que você achou da série Halo e se quer uma terceira temporada. Tchau. Tchau.